O primeiro impacto que eu tive foi de só ter eu e mais uma menina negra dentro da sala de aula de 40 alunos. Isso é bastante impactante. E eu fiquei até o surgimento do Nuvem Negra sem saber o que era ser negro. E eu vim descobrir, me descobri negro dentro da universidade. O racismo faz você negar a sua própria origem, faz negar toda a ancestralidade que existe no tamanho da sua boca, no tamanho do seu nariz. O jornal Nuvem Negra, ele veio também para afirmar os nossos conhecimentos e para a gente não ser mais objeto de pesquisa, mas a gente também poder produzir os nossos conhecimentos através das nossas narrativas e das nossas experiências. Levar não só a questão do movimento negro, mas também a possibilidade que eles devem ter de acessar a educação superior. Eu acho que o importante é a insatisfação para a gente poder conseguir continuar nessa luta, nessa militância. Eu acredito que a gente possa construir uma sociedade um pouco mais plural, para criar uma coisa que seja muito mais representativa de nós mesmos, para ser a nossa cara, para ser um mundo um pouco mais igualitário.